Eduarda, o que que tá acontecendo aqui? Meu Deus, eu não sei, Marcelo, o que que é isso? Eu tô com gelo na cabeça? E eu tô com lava! Pera, eu acho que esse é o nosso poder elemental, Eduarda! A gente vai ter poder! Meu Deus do céu! Eu sou uma super heroína, eu sou uma super heroína, eu sou uma super heroína! Eduarda, mas isso pode ser ruim, né? Porque se eu tenho poder de lava, eu vou me queimar, né? Não, Marcelo, se você tem o poder de lava, você pode ficar na lava. Ah, faz sentido. Eu é que não posso, né? Eu sou o gelo? É, então, Eduarda, a gente é contra, né? Você é o gelo e eu sou a lava! Então somos arqui-inimigos, Marcelo! Vamos trabalhar aqui na nossa produção de poder e eu já tô com 600 reais! Será que já dá pra eu comprar alguma coisa? O meu primeiro poder, Eduarda, vou comprar! Ah, não, eu comprei o negócio pra liberar os poderes ainda, Eduarda, tô pobre! Ah, legal! Mas eu tenho dinheiro aqui, galera, que eu posso comprar mais um distribuidor e agora sim eu tenho duas máquinas trabalhando pra mim, Eduarda! Marcelo, eu comprei uma parede mesmo! Gente, quanto que custou essa parede? Eu quero botar aqui no meu terreno também! Ah, galera, a parede custa 150! Não vou gastar, não! Eu vou evoluir em máquina, porque assim eu vou ter mais dinheiro, pessoal! Mentira, vou não! Aqui, vou comprar meu primeiro poder, Eduarda! Eu quero ter poder! Katana de lava? Equipei! Katana de lava? Como é que você conseguiu isso? Eu comprei, Eduarda! Eu tenho literalmente uma espada de lava! Meu Deus, Marcelo! Eu quero pra mim! Você vai ter é de gelo, não é de lava, tá bom? Ah, é verdade! Cajado de gelo, Eduarda! Você pode liberar! Eu comprei um cajado de gelo! Comprou! Eu não consigo entrar! Pega ele aí, Eduarda! Vamos lutar? Vamos lutar! Vamos! Vamos! Eu fiquei congelado! Eu virei uma pedra de gelo! Congele, Marcelo! Congele! A gente só não pode se matar, tá bom? Não, tem que se matar sim, Eduarda! Isso aqui é uma luta! Claro que não! Claro que não, Marcelo! Nossa, pera! Alguém lançou alguma coisa aqui na gente, Eduarda! Marcelo, alguém lançou alguma coisa na gente, mas... E essa pessoa, por acaso, está muito forte! Ele é do trovão! Trovão? É, deixa eu ficar forte aqui, galera! Vou trabalhar pra comprar mais coisa aqui, ó! É, Marcelo, eu também vou trabalhar aqui e comprar mais coisa pra minha negócio aqui! Nossa, eu tenho agora uma bola de lava, Eduarda! O que que isso faz? Deixa eu ver! Eu tenho ela aqui e eu posso... Bola de lava! Eu consigo tacar uma bola de lava! Cadê, Eduarda? Eu vou acertar lá nela, gente! Olha ela ali! Não vai me acertar nada, não! Sai daqui, fedoreno! Eduarda, tá pegando fogo! Ó, eu taquei ali nela! Ó, eu taquei, taquei! Para, Marcelo! Eu tô rindo aqui, Eduarda, mas se aquele cara do trovão vier aqui, ele vai me deixar todo queimado! É verdade, Marcelo, a gente tem que ter que tomar muito cuidado com ele! Nossa, Eduarda, agora eu tenho quatro máquinas trabalhando pra mim! Isso tudo? E você já tem uma casa, né, Eduarda? Eu vi que tu já tem... Não, é, então, eu já tô equipando aqui, tá bom? Deixa eu botar uma parede aqui, pronto! Porque eu preciso me proteger, Marcelo! Nossa, laser de porta! Eu preciso disso, Eduarda, pra aquele cara não invadir aqui, né? Uhum! Vou comprar uma parede, dois... Olha! Ela é vermelha! Vou comprar até uma parede, hein? Meu Deus, o negócio tá virando uma mansão aqui, Eduarda! Tô ficando sem dinheiro daqui a pouco! Mansão, Marcelo? Como é que você vai coisar uma mansão? Também não sei! Como é que você tá com isso tudo de dinheiro? Eduarda, eu tô trabalhando, tá? Você para de inveja no meu dinheiro! Como que você tá trabalhando assim, desse jeito, Marcelo? Eu tenho quatro máquinas trabalhando pra mim, você tem quantas? Eu tenho... Eu tenho três! Três? Eu tenho mais, Eduarda! E daqui a pouco eu posso comprar minha nova habilidade, com cinco mil! Será que eu já posso? Eu tenho que pegar aqui o dinheiro, galera, agora que eu entendi! Pronto, comprar! Uhul! Punhos de magma? O que que tu faz? Deixa eu ver... Equipei... E agora... Ah! Nossa Senhora! Eu tenho que mostrar isso pra Eduarda! Oi, Eduarda! Que que é? Tô indo aí que eu tenho que te mostrar um negócio muito legal, Eduarda! Lá vem! Você vai me atrapalhar aqui! Não, é perigoso não, garoto! Vem cá, vem aqui pra eu te mostrar, ó! Camila, Eduarda, acho que a gente vai ter que trabalhar na equipe! Meu Deus do céu, o que que é isso? Olha aquele cara ali! Olha aquele cara ali! Punhos de lava! Meu Deus! Que que é isso? Que maneiro! É, deixa eu testar em você? Não, não. Sai daqui! Ai, paz! Me batendo! Te congela, hein! Sai daqui que eu te congelo! Eu vou roubar teu dinheiro, tem como? Não vai roubar meu dinheiro, não! Tu roubou meu dinheiro, Marcelo! Roubei, não, roubei! Eduarda, compra outra habilidade! Tu não quer ficar mais forte, não? Calma, Marcelo, eu tô indo tudo... Calma! Olha o tamanho desse cara! Que isso? Tem um cara gigante aqui! Sai daqui! Sai daqui! Ele me... Me morri! Gente, ele me tacou uma pedra tão forte na minha cabeça que eu fiquei... Não sei nem quem eu sou aqui, gente! Marcelo, como é que eu uso a minha habilidade? Eu não sei! Eduarda, você tem que selecionar ela lá embaixo, ó! Tem um, dois ou três! Selecionei, selecionei! Agora você clica! Ó, eu vou ficar aqui na minha porta, Eduarda! Fala aí, ó! Usa esse negócio aqui, mira em mim e taca! Meu Deus! Meu Deus! Tem um menino aqui! Deixa eu te salvar, deixa eu te salvar! Me salva! Nossa, eu tô muito forte! Boa, Marcelo, boa! Use mim, Eduarda, essa habilidade pra eu ver se ela é boa mesmo! Vou usar, vou usar, calma! Use mim, tô parado! Ai! Ai! Ai, eu tô lento! Eu fiquei congelado! Você fica congelado? Gente, eu gostei dessa habilidade, Eduarda! Que legal! Ó o menino ali, bate nele, bate nele! Bate nele! Gente, é muita coisa acontecendo no mesmo tempo, né? Taca poder nele, Eduarda! Tô atacando, tô atacando! Ele morreu, Eduarda, que eu matei! Sabe qual é o problema de matar os outros? Ai! O que aconteceu, garota? Gente, esse menino grande aqui, ele tá sendo um problema, viu? Ele tá demais, Eduarda! Mas o único problema é que não tem problema! Eu tenho exatamente cinco máquinas trabalhando pra mim agora! Cinco máquinas? Cinco, cinco, cinco! Eu já posso comprar daqui a pouco o segundo andar, galera! Porque aqui não tem mais nada pra fazer! Marcelo, o menino grande aqui tá me atrapalhando! Pega ele, Marcelo! Pega ele, Marcelo! Ai, Eduarda, você pode... Ah, não, tem que pagar! Pensei que podia ativar a coleta automática, mas tem que pagar! Cadê, Eduarda? Eu paguei! Deixa eu te ajudar aí, tem alguém aí? Tem, tem um menino aqui, Marcelo! Ele tá me atrapalhando! Sai da base da Eduarda! A minha namorada! Que namorada, Marcelo? Só tô namorada não, menino! Ah, ele tá me atacando! Agora me ajuda, Eduarda! Tem um menino aqui atrás, ó! Olha o menino aqui atrás, o Luiz! Mata esse menino! Matou! Boa! Agora tem esse bicho aqui! Sai daqui, para! Pega esse bicho! Pega esse bicho! Nossa, Eduarda, eu vou acabar te matando! É, porque você ficou na lava, Eduarda! Sai da lava! Sai daí, sai daí! Eu vou pegar ele na mão! Vou pegar ele na mão! Ó o cara aqui, o cara do raio aqui! Ele tá bem aqui, ó! Meu Deus! Marcelo, eu tô tentando, tá bom? Eu tô tentando, eu tô tentando! Eu vi que eu tô tentando! O cara do raio tá bem aqui na minha frente, galera! Acabei de morrer, deixa eu trabalhar mais aqui! Vou comprar o segundo andar, Eduarda, porque eu já fiquei rico! Pronto! Nossa Senhora! Só não tem escada, né? Uhul! Tem dinheiro aqui, Marcelo! Eduarda, eu comprei meu segundo andar, eu só não tenho a escada pra subir nele, tá bom? Ah, legal! É, só acho que eu tinha dinheiro, pronto! Caraca, olha a minha escada! Marcelo, eu tô com muito dinheiro! E eu tô muito rico, Eduarda! Olha, agora que eu tenho uma escada, eu posso comprar uma almofada! Pra que que eu vou querer uma almofada, gente? Marcelo, eu também comprei meu segundo andar e já comprei minhas escadas! Boa, Eduarda! Vou comprar parede pro segundo andar aqui também! Já vou começar a equipar o meu segundo andar todinho! Nossa, mas olha só, as coisas aqui é muito caras, Eduarda! Eu posso visitar o seu cafopo? Pode não! Que isso, garoto! Eu não posso nem aí ver como que tá! Tá bom, então eu vou ficar forte aqui pra te humilhar, Eduarda! Tá bom, tá bom! Nossa, ó... Tá bom! Eu acabei de conseguir a minha quarta habilidade, tá? Sério? Você gastou dinheiro com habilidade? Ah, eu não vou gastar agora! Eu vou comprar o meu dropper, a minha nova máquina! Eu tenho que juntar dinheiro porque eu tô pobre ainda, tá, gente? Deixa eu pegar aqui mais máquina, gente... Ó, acho que daqui a pouco eu tenho dinheiro! Ai, falta bem pouquinho! Vai, máquina! Marcelo, eu tenho um pet! Você tem pet? Marcelo, eu tenho um pet! Deixa eu te mostrar meu pet! Calma aí, tô indo aí, Eduarda! Me espera! Eu só vou vir aqui no meu segundo andar porque eu vou comprar a minha nova máquina! Tomara que ela seja boa, né, gente? Comprei a minha nova máquina, agora ela tá trabalhando e ela dá o dobro de dinheiro! Perfeito! Eu tô indo aí, Eduarda! Tô chegando, Eduarda! Abre a porta aí pra mim! Seja bem-vindo ao meu cafofo do gelo! Ai, que fofo! E o meu lindo pet, estamos aqui para te receber! Vem cá! Ô, Eduarda, isso aí não é aquele da... O Olaf, da... É, é... Do Lerigô? Lerigô! Lerigô! Não canta mais não, já tá bom, já. Já entendi o que você sabe cantar. O que tem aí, Eduarda, pra eu ver? Caraca, gostei! Aqui é o meu segundo andar, entendeu? Eu tenho aqui... Eu vou até... Aqui, ó. Pronto, comprei um dropper aqui ao vivo. Caraca, Eduarda, tá rica! Eu tô, tô bem rica, Marcelo. Graças a Deus! Você tá igual o Mr. Beast, gastando dinheiro no vídeo. Marcelo, só que eu tenho habilidade nova. Qual que é a habilidade, Eduarda? Eu não sei, porque eu tenho que usar ela primeiro. Pera, Eduarda, você tem a mesma que a minha, só que a tua é de gelo. Quer fazer uma guerra? Ah, é? Você tá dessa? Toma. Meu Deus! Toma! Meu Deus! Marcelo, o que é isso? Eduarda, é pra você aprender. Ó, vamos aqui fora e usa essa habilidade em mim pra ver quanto ela é forte, tá? Só abre aqui pra mim, por favor. Então tá bom. Abre aqui, dá licença. Vamos lá, vamos lá. Ó, fica de longe, calma, calma. Tá, tô de longe. Pode lançar essa habilidade terceira em mim aí pra eu ver a... Tá bom! Uou! Nem machucou, Eduarda, tô bem... Deixa eu ver essa aqui. Eita. Aí eu morri, né, Eduarda? Você tem que ir... Nossa, 34 mil eu tenho! Isso tudo? Caramba, Eduarda, aquela nova máquina dá muito dinheiro. Marcelo, você tá muito horrível? Tem um cara tentando me invadir, Eduarda. Vem aqui, corre! Calma, calma, eu vou tentar te ajudar, Marcelo. Eu vou tentar te ajudar, Marcelo. Vem aqui, tá tentando me invadir, Eduarda. Até cuspir, meu Deus do céu. Vou te ajudar, Marcelo, do jeito que eu posso. Ele tava aqui do lado de fora, Eduarda. Eu vi ele tentando pular aqui, ó. Cadê? Ele é um roxo. Um roxo, cadê ele? Vem cá, garota, vem pra cá, garota. É que eu não posso me afastar da minha casa, né, Marcelo? Também tem que proteger a minha. Ninguém vai roubar nada, não. A gente tem que... Ó, ele ali! Aquele ali, Eduarda, aquele roxo ali, ó, no meio. Que roxo no meio? Não tô vendo nada. Aqui na minha reta, ó, ele aqui, ó. Ele tem super velocidade. Ele é azul, Marcelo. Ele tem super velocidade. Nossa, tamo ferrado. Ele tem super velocidade, Eduarda. Meu Deus, ele tem super velocidade, Marcelo. Boa, acertou! Nossa, ok, acho que a gente vai ter que lutar. Sai daqui, sai daqui, Fredorento. Ele tá querendo ir lá pra mim, Eduarda. Tão roubando a minha. Tem gente lá dentro. Roubaram eu, Eduarda. Quê? Entraram dentro da minha fortaleza. Não, não foi disso não. O que é isso? Ah, não, não gostei não. Deixa eu fechar ela. Proibida a entrada, pessoal. Fechei com a raiva. Eu também vou fechar aqui a minha. Proibido. Proibida a entrada. Calma, calma. Cadê a pessoa que tava aqui? Tinha uma pessoa aqui, eu vi ela aqui. Marcelo, eu tô com mais de 100 mil de dinheiro. O que é isso, Eduarda? Como isso acontece? Marcelo, eu comprei com o Robux um monte de dinheiro aqui. Eduarda, inclusive, eu ganhei uma nova habilidade e vou comprar o meu pet. Eu tô sozinho, gente. Tem que adotar. Marcelo, eu já posso ter um terceiro andar. Eduarda, fala a verdade. Eu me transformei aqui e agora eu tenho um corpo... Pera, eu tô com a roupa do One Piece. Eu me transformei também, Marcelo. Vem cá ver, a gente tá muito fofinho. Caraca, Eduarda. Ai, olha que legal. Eduardo, você tá engraçada. A gente é da marinha, Marcelo. Agora a gente é da marinha do One Piece. Agora, Eduarda, a gente tem que prender os bandidos. Vamos lá. Vamos prender os bandidos. Ali, eles, ali, pulando, ali, pulando. Vamos ali nele. Vamos. É uma caixa, isso? O que que é isso? Caixa nada, filho. Vambora. Ô, garota, para de quebrar o negócio dos outros. Deixa eu ver o que que é isso aqui. Coletar. Você tá me acertando, garoto. Para de me acertar. Foi mal, desculpa. Aqui, Eduarda, esse cara aqui, ó. Cadê? Pega ele. A minha nova habilidade. Eu viro uma bola de fogo. Nossa, ele morreu tão rápido. Tadinho. Mas calma aí, Eduarda. Tá rolando uma confusão aqui, ó. Vem cá, vem cá. Confusão. Olha ali, ó. Eu vou virar uma bola de fogo. Eu não gosto de confusão não, hein. Nossa, vamos acertar nele. Bola de fogo. Ai. Gente, é perigoso isso. É o amarelo, Eduarda. Pega o amarelo. É o amarelo. Pega o amarelo. Pega o amarelo. Bola de fogo. Jesus amado. O que que eu tô fazendo na minha vida, gente? Ai, o congelante. Eduarda, ele é muito rápido. Morreu. Morreu, morreu. Agora vamos voltar para o nosso cafofo, Eduarda. Vou voltar para o meu cafofo para upar ele. Antes eu vou invadir esse cara aqui e vou lançar uma bola de fogo. Desculpa, moço. Vou parar de te perturbar, tá? Ai, tem alguém me acertando. De muito longe. Deixa eu entrar no meu cafofo. Cuidado. Que isso? Não é meu não, gente. Eu tô confundindo. Sai daqui, menino. Tem um menino aqui. Sai daqui. Vai embora. Nossa, eu tô com 200 mil, Eduarda. Vamos upar a nossa base. Meu Deus. Vamos upar a nossa base que a gente tá rico. Eu ataquei o menino, ele me atacou. Foi uma loucura aqui, mas eu ganhei. Olha, eu vou upar a nova parede aqui que eu tô precisando de proteção. Marcelo, eu upei novas habilidades, Marcelo. Nossa, eu upei na hora certa, gente. O cara ia vir aqui. Eu também peguei bastante habilidade nova, Eduarda. Eu também. Eu tô com sete habilidades. Mas, ó, vamos continuar upando aqui. Depois a gente sai pra acertar todo mundo, Eduarda. Vambora. 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 Vambora, vambora. Comprei mais uma habilidade e agora é espinho de magma. Equipei também. Nossa, e a outra habilidade tá bem pertinho de conseguir. Enquanto isso, o pessoal lá fora tão, ó, brigando que tanto. Já se passaram muitos minutos e a gente já tem mais de meio milhão de dinheiro aqui, de real. Ó, vamos subir lá pra gente comprar tudo que agora a gente tá rico. A gente tem 800 mil reais. Então dá pra gente comprar, dá pra gente comprar o terceiro andar, dá pra gente fazer mais o quê? Não sei mais. Vai comprar a escada, né? Marcelo, eu tô muito rica, Marcelo. Marcelo, eu tô com uma casa gigante. Eu tô rica demais. Eduarda, tu tá mais rica que eu, tá, garota? Vou comprar a minha parede, vou comprar uma super faixa, vou comprar um super drop também que vai me dar muito dinheiro. Quanto que ele dá? Deixa eu ver. Nossa, 100 mil! Meu Deus, agora eu tô rica, Eduarda. Ele dá muito dinheiro, Marcelo, muito mesmo. Existe um ataque aéreo que é 5 milhões. Tem não, moço, deixa pra depois, tá bom? Marcelo, eu comprei esse ataque aéreo. Eu tô sem dinheiro, tá, moço? Marcelo, eu comprei. Tu tem 5 milhões? Eu tenho 20 milhões. Como isso, Eduarda? Você quer que eu compre aí um negocinho pra você? Não tem como, Eduarda, eu que tenho que comprar tudo meu, tô ficando pobre. Ô, Marcelo, você é muito pobre. Abre aqui pra eu, que eu tô aqui na tua porta. Vou abrir, Eduarda, que agora eu tô com muito dinheiro. Ah, não, o menino aqui tá me atacando. Ah, não, deixa com a gente. A gente, licença, cara, eu tô com todas as habilidades. Cadê ele? É esse aqui de ano? Eu também, eu também tô com todas as habilidades. Sai daqui. Toma, você tá me acertando, Eduarda. Sai daqui. Toma esse vulcão! Nossa, eu tô com muita habilidade, gente. Olha ali embaixo. Marcelo, você me matou, Marcelo. Mentira. Um vulcão, Marcelo. Eu não sabia, Eduarda. Eu tô... Marcelo, você me... Eu tô usando tanta coisa aqui que eu não sei nem o que eu tô fazendo. Eu sei que eu tô... Marcelo, você me... Marcelo, você me matou! Desculpa, é que eu tô muito forte, dá. Pode entrar na minha humilde casa. Eu tenho que voltar, né? Aqui na minha casa pra mim. Ah, tá, perdão. Vem, pode vir. Tem uma tal de escada aqui que eu posso comprar aqui fora. Compra. Compra ela, Marcelo. Compra ela. Calma, eu tenho que pegar meu dinheiro. Tô te esperando, Eduarda. Vem que vem que eu já tô só no passinho. Toma, 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 toma. Tô ficando maluco. Vem, Eduarda, vem. Vem que o cara vai vir. Vem, 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 vem. Vem que eu vou fechar. Calma, 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 calma. Como eu tô indo, tô indo, tô chegando, tô chegando. Boa, fechei, perfeito. Olha quanto dinheiro que tem pra eu pegar. Quatro milhões! Cinco! Marcelo, você comprou o ataque aéreo, Marcelo. Eu vou comprar ainda. Calma, deixa eu pegar mais dinheiro aí aqui. Que que tá chegando a mais? Eu vou pegar mais. Vambora, Eduarda, vamos subir lá pra ver que tal é esse ataque aéreo aí que você tanto diz. Marcelo, eu acho ele bem interessante, assim. É uma pegada diferente. Interessante? O ataque aéreo, pessoal, comprei. Meu Deus, eu tenho um foguete! Você tem um míssil, Marcelo, um míssil! Eduarda, eu vou usar ele se eu só comprar o meu telhado aqui, gente. Pera! Ih, agora já era. Como que o míssil vai se eu comprei o telhado? Não, relaxa que ele vai, relaxa. Eu vou acertar nesse pessoal aqui, ó. Lá foi ele, Eduarda. Lá vai ele. Vamos ver se ele vai cair em algum lugar. Nossa, caiu aqui do lado! Meu Deus do céu! Eu quero usar de novo, Eduarda. Eu quero usar de novo. Carrega. Você tem que esperar carregar, né, Marcelo? Tá, deixa eu comprar outra coisa. Você quer que eu use o meu? Marcelo, como é que eu morri aí na tua casa? Porque era de fogo? É, eu ativei segurança máxima, Eduarda. Olha ali, gente. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um lançador. E se ele acerta em alguém, já sabe, né? Eduarda, lança um míssil em frente à minha casa pra eu ver o que tá acontecendo. Eu vou aqui pra ela. Em frente à sua casa, ok. Aham. Espera eu chegar aqui. É captado. Ó, tô pulando aqui, Eduarda. Pode lançar o míssil pra eu ver como que é. Pode pular. Tá bom, vou... Irei lançar. Pode lançar. Tô te esperando até agora, Eduarda. Marcelo, eu não sei nem quando é que é minha casa, tá bom? Ó, eu tô pulando aqui em frente à minha casa. Vai ver aí. Tá vindo um negócio na minha direção aqui. Uai! Eduarda, mata de uma vez só, tá, o negócio? Eu percebi. Bem perigoso, tá, pessoal? Não aconselho fazer em casa. Inclusive, eu perdi minha roupa, galera. Deixa eu pegar aqui de novo a minha roupa e ficar um pouco mais poderoso agora sim. E agora eu vou lá em cima, que eu acho que tem mais coisa pra eu upar. Vai, vai. Sobe lá em cima, Marcelo. Talvez o terceiro andar. Nossa, acabou, Eduarda. Eu upei tudo. Upou tudo. Deixa eu ver lá fora. Aquela escada eu não comprei, né? Marcelo, lá em cima da escada tem uma surpresa, Marcelo. Ah, eu não fui ainda, Eduarda. Para de contar, deixa eu ver. Tem que ir lá em cima. Nossa, tem um cara pobre aqui do meu lado, tadinho. Cadê a escada pra comprar? Ah, aqui, tá desse lado agora. Tá, 50 mil, gente. Eu tenho 4 milhões. Será que dá pra comprar? Oxi, uma escada. Tá, vamos lá. Vamos subir na minha própria casa e aqui tem um... Torreta de energia? Ô, uma garra! Eduarda, o que que é isso? É uma... Não sei o que que é isso, não. É uma torreta! Eu não sei o que é, mas deve ser bom. Meu Deus, tem um drop aqui. Eu acertei o cara ali, tadinho. Gente, isso é muito forte e muito perigoso também. Marcelo, eu tomei uma poção de velocidade. Eu tô muito rápida. Meu Deus! Eu tô tentando te acertar, Eduarda. Não me acerta não, menino. Não me acerta não que eu... Eu vou te acertar, hein. Você não vai me acertar, Eduarda. Você não é forte mais que eu, não. Errou. Marcelo. Tá errando, Eduarda. Tá errando. Ah, aquele cara ali. Ele tá lançando coisa em mim, Eduarda. Acerta ele. Quem, 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 quem? Aquele roxo ali, ó. Ele aí, tá aí. Meu Deus, eu virei uma bola de neve. Cadê, cadê ele? Cadê ele? Ele, ele, ele. Toma, eu virei uma bola de fogo. Nossa senhora, eu tô muito forte. Marcelo, eu não entendi como é que usa essa bola de neve. Eu também não, é um pouquinho complicado, Eduarda. Eu não vou... Ó, matei ele, tadinho. Nossa, Eduarda, eu acho que a gente conseguiu o maior nível de poder elemental. E você tá igual uma estrela cadente. Ai, ai, Eduarda, para de me bater. Ah, é tu, perdão. Pensei que era um inimigo. Você tá me matando, Eduarda. Pensei que era um inimigo. Olha o inimigo, olha o inimigo. Toma. Toma. Cuidado aí, Eduarda, que eu tô lançando bola de neve aí. Bola de fogo. Para, Marcelo, de lançar bola de fogo em mim. Em mim não. É o meu vulcão, não sou eu não, garoto. Em mim não, em mim não, em mim não. Desculpa, Eduarda, não era a intenção, tá? Tomei uma poçãozinha de vida aqui, tô bem. Nossa, eu tô matando uma galera muito rápido. Eu dei um tapa nele, ele morreu. Eduarda, então eu acho que a gente conseguiu o poder máximo aqui dos poderes elementais. Só para de tacar esse negócio em mim, por favor. Desculpa, desculpa. E quer dizer que a gente é as pessoas mais fortes do servidor, Eduarda. Por exemplo, eu vou matar. Nos tornamos os mais claros. Matei o cara brincando, gente. Vocês viram? Marcelo, eu vou parar de jogar com você. Você só sabe tacar esse poder aí. Parei, gente. Ó, então se você quiser mais vídeo de Roblox aqui no canal, deixe o like e se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo. E aproveita, assiste esse vídeo que tá aparecendo aqui do lado, que ele tá muito bom também. Então, Eduarda, vamos atacar o pessoal aí que eu não vou parar não, Eduarda. Marcelo, eu também não, Marcelo. Mas eu virei uma bola aqui incontrolável de gelo. Eduarda, eu também. E ó, o meu vulcão vai começar a atacar os outros. Toma cuidado, tá bom? Meu Deus do céu, matei o menino. Desculpa, menino. Não era a intenção, tá? Mas já que foi, perdão. Dê, dê, deixa o like. Ativa o sininho. Se inscreve no canal. Segue a gente lá no Instagram. Dê, dê, deixa o like.